Já tá aqui comigo Ah, que que é isso? Já foi um Já foi um também É ter sido amigo dele Será? Sim Porque amigo dele tava do outro lado É, ele caiu direto Não, é Tem MP40 aqui Ah, mas eu tô com a SVD Ah, moleque Mas Mas não dá pra jogar de SVD junto com a MP40, não? Eu peguei a Thompson Ah, então fechou Então fechou Bolete 3, capa 3 Isso, hein Uma caixa aqui Ai, carro monstro Tem gente aqui no meio Aperta o carro Lá no carro monstro Apla lá de cá Dei duas de 60 nele Eu dei uma de não sei quanto Que eu não vi No cucurucu Abaixou Cuidado aí, hein, Balta Pega Thompson Pega Thompson Ah, que confisa Ok 110 já R Ele nem tava Aqui, aqui que Balta Passou ali no 195 Ah, vi Tá aqui, ó Correndo aqui desse lado Aqui, ó E giro pra esse lado Ali, ó Não aperta o carro monstro de novo, ó Acho que até o outro Não achei nem o mesmo Da onde a gente veio Onde ele tá? Ali no carro monstro? Atrás da caixa aqui, ó Desse lado de cá Caraca, tá fugindo Tá fazendo o caminho Que a gente veio Então vou pegar ele daqui, ó Aqui é cheio de caixa vermelha Tem um aí em cima, Balta Um aí em cima Tá avistado Cuidado aí, Balta Tá recuado Tá vendo? Ó, tá ali em cima os dois Ó, tem um Nossa, tem um tanto Deitei um Deitei um Deitei um lá Ele desceu a ponte Tá lá na ponte Tem que marcar pra nego não salvar ele Então vamos lá Que eu não vi não tinha não, né Mas tem um em cima Tem um em cima Cuidado Mas matou no final Tipo, ali em cima Eu matei ali no 30 Tá lá na ponta do 30 Matei não Deitei Tá lá na ponta da ponte Vai cair uma caixa aqui Vai cair lá em cima Aí morreu 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 Vamos ficar juntinho Então vamos Vamos subir então Vamos subir Tentar aqui Por aqui, ó Pela direita Naquela subida ali, ó Mas vamos olhar Aqui embaixo Aqui, Balta Ver se não tem ninguém Subindo pra não pegar Que a gente não Mascado Aqui, ó Deixar aqui Eu tô feito Olha Dá pra ver Se tá atirando Ó, cara Ó É mirar nele Vai lá Ó, de novo Ó, eu tô em cima Que, que é isso, hein? É Tá, ele Doido Vai ter que sair do gás Saiu, pulou Olha lá embaixo Morreu pro gás Ou foi assim? Eu matei Foi assim, né? Ah, tá Olha, se não tem ninguém Subindo aí Tem alguém subindo aí Eu não sei se é impressão Minha Tá Cadê? Será que se eu pular aqui Eu morro, mano? Aí morre Vai pra trás Vai pra trás Tenta ir pra trás Tenta sair daí Vou matar eles Mas aí você vai morrer do gás Não dá pra sair, não Mas era pra você tá tentando Tem a tirolesa ali Olha lá A tirolesa lá Pra você pegar, ó Mas se ela fechar Você vai conseguir pegar, não Vamos matar esses filha das puta Aí se você sair daí Você ia sair bem Isso Pula aí, tuba Pula Deixa eu quebrei a mina Vamos ver se eles vão dar as cara Opa, tô ouvindo o passo Eu também tô Eles tão correndo em cima Agora se eles tiverem embaixo Não dá pra me ver Tô na cerca Tá aí, né? Eu tô aqui Vão acabar morrendo aqui Não fiquei muito na seca não Olha lá em cima Caraca Eu acho que eles pularem E aí? Quer ir lá? Estourou a mina? Estourei Então vamos lá Vamos ter que ir Aí, pato, vai pra lá Tô longe ainda Tô vem cá, você tá longe já? Agora eu corri, eu corri Nossa Nossa senhora Mas já me deitaram Ah, mulher É isso, hein? Aí aqui é tuba e balta Ruchadão Violento Caraca, filho Vou ativar a lock aqui pra te ajudar O cara Acho que mirou os dois em mim, viu, filho Cacetada, filho O cara quase me matou, mas Foi porque o outro pipocou e correu, mano Cacetada, velho É, moleque Você tá doido Preciso me curar Tá muito doido Olha aqui já Ah, mentira Que esse cara me deitou, velho Dei ragei ele a pé Vou tentar salvar a bala, tá? Beleza Pega aí, vem pra cá pra te curar Tem SMG, se tu tiver ali Olha aí, tá fugindo Eu tô com pouca também Com 30 Tem muito dano nele Ele também me deu Vê se ele tá vendo Que eu tô me curando Ele tá na preto, na preto Matou, caraca, essa VSS é do capiru, mano Preciso de SMG, urgente Ai, ai, tô meio de, sei lá, da onde Tô sem bala Ai, dá a cair de mundo Vem cá, ele tá longe A gente salva pela terceira vez Terceira? É, terceira Eles tão roxando Tá roxando, mas eu tô sem bala Tô sem bala Não, fugir pra curar Vem, vem, vem Vem junto comigo Aqui, galpão Peraí, peraí Quente, sobe aqui Que aí vão ficar bolado de V Beleza Ah, lá safado O que que ele fez? Ele jogou granada do outro lado Perdi o propósito ali, ó Deitei um Mata logo ele Detona esse puta aí Beleza Vai vir, ó Quase que ele cai Sem vida Claro que foi Tá aqui embaixo Ele tá aí, cuidado Tô sem bala, hein, bala Eu tô com 40 No segundo andar Será que ele tá aqui ainda? Só se O gás vai fechar na gente agora Então vamos roxar Ele tá ali, ó Tá ali, ó Ah, que que é isso? Me salva de novo Tô salvando, salvando Já corre, corre, corre Corre, gás Corre, tuba Porra Cinco vezes agora Que isso, moleque Cuba o salvador Cara, a última bala eu matei ele, cara Vamos morrer, vamos morrer Não tem jeito, Paulo Caralho Nossa senhora, velho A última bala eu matei Essa daqui Eu fiquei sem bala também Ela teve que puxar outra arma Não foi Que isso, cara Sacanagem, mano Tá ali, mano Tá ali, mano